Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, eu vou começar por responder ao Sr. Deputado Ricardo Lume, porque realmente parece-me que há, ou não prestou atenção, ou há algum equívoco da parte do Sr. Deputado. Acontece o seguinte, o César Ama conseguiu o Serviço Regional de Saúde resolver o problema numa situação excepcional como aquela que decorremos. Portanto, foi uma pandemia, é uma guerra que está a decorrer, uma situação excepcional. Entretanto, estão a ser trabalhados já os dados, no sentido de atualizar e rever no conjunto uma série, porque é preciso tratar da deslocação do utente, do acompanhante familiar, do acompanhante profissional de saúde, de uma série de burocracias, como compreende. Portanto, não é relativamente fácil, mas esse trabalho está a ser feito. Estamos em 2023, tivemos dois anos de pandemia, temos um ano de guerra e o trabalho está a ser feito. Acho que mais é quase impossível. No que diz respeito ao Sr. Deputado Paulo Alves, muito sinceramente, eu estou na disponibilidade de prestar esclarecimento sobre assuntos de saúde, aqui a nível dos meus colegas, da Assembleia Legislativa Regional. Agora, no município de Santa Cruz, com os senhores sabem tudo e mais alguma coisa, e até têm o serviço municipal, têm o serviço municipal de saúde. Eu considero que os senhores estão altamente esclarecidos, só não estão esclarecidos, é que não devem publicamente fazer determinadas afirmações, que isso pode sair-vos algum dia muito caro, pode. Apesar da equipa de advogados que os senhores têm, isso pode ter consequências, podem ser graves. Apesar de tarde, pode surgir algum problema. Muito obrigada. Obrigada.